O meu filho me pediu um tal de super massa de presente, eu disse Que, brinquedo? Só Natal e aniversário Eu fui educado assim E se comigo funcionou, vai funcionar para os meus filhos também Questão de disciplina, entende? Eu detestava ir cedo pra cama, mas ia Odiava comer legumes, mas comia Por isso que hoje eu sou um homem assim É, assim... Chato Por que esperar uma data especial? Leve alegria pra casa hoje